Não adianta ficar recalcado se me ver com as naves pra lá e pra cá Nós é correria e bem-vindo em todo lugar Só de hornete, carro importado e dinheiro pra nós gastar Nós é correria e bem-vindo em todo lugar Vários parceiros, vários irmãos em todos os lugares Nós é bem chegado aonde nós chegar Se não consegue viver no crime, então vai trabalhar Porque nós é correria e Deus em primeiro lugar Nós é primeiro, nós é primeiro E Deus em primeiro lugar Nós é primeiro, nós é primeiro E Deus em primeiro lugar A humildade sempre prevalece, a fé, a esperança e também o amor Nós é bem chegado, seja onde for Pra viver nessa vida louca, mano tem que ter muita disposição Nós não vai na cena sem fazer uma oração Sabe por que, irmão? Nós é primeiro Nós é primeiro E Deus em primeiro lugar Nós é primeiro Nós é primeiro E Deus em primeiro lugar Nós não é de Hollywood, mas nós sempre rouba a cena Sem o menor problema Sem o menor problema Quando é nós que vai na fita É só cena de cinema É só cena de cinema Cena de cinema Cena de cinema Nós é primeiro Nós é primeiro E Deus em primeiro lugar Nós é primeiro Nós é primeiro E Deus em primeiro lugar Não adianta ficar recalcado se me ver com as naves pra lá e pra cá Nós é correria e bem-vindo em todo lugar Só de hornete, carro importado e dinheiro pra nós gastar Nós é correria e bem-vindo em todo lugar Vários parceiros, vários irmãos em todos os lugares Nós é bem chegado aonde nós chegar Se não consegue viver no crime, então vai trabalhar Porque nós é correria e Deus em primeiro lugar Nós é primeiro, nós é primeiro E Deus em primeiro lugar Nós é primeiro, nós é primeiro E Deus em primeiro lugar A humildade sempre prevalece, a fé, a esperança e também o amor Nós é bem chegado, seja onde for Pra viver nessa vida louca, mano tem que ter muita disposição Nós não vai na cena sem fazer uma oração Sabe por que, irmão? Nós é primeiro, nós é primeiro E Deus em primeiro lugar Nós é primeiro, nós é primeiro E Deus em primeiro lugar Nós não é de Hollywood, mas nós sempre rouba a cena Sem o menor problema, sem o menor problema Quando é nós que vai na fita Quando é nós que vai na fita É só cena de cinema Cena de cinema Cena de cinema Nós é primeiro, nós é primeiro E Deus em primeiro lugar Nós é primeiro, nós é primeiro E Deus em primeiro lugar E Deus em primeiro lugar E Deus em primeiro lugar Obrigado.